Feliz quinta-feira sobre o Estrelas Sem Brilho, eu achei que fosse uma prévia, um revival de algum BBB. Entendi, na dica. É, tá um pouco assim, mano. Tá um pouco assim. Eu tô sentindo uma coisa, ô Bárbara Sarin. Toda vez... Eu ontem deixei o pay-per-view ligado, graças a Deus, o dia todo. Coisa mais maravilhosa, assim. Você vê, deixa muita atenção, mas né? Vou ali, tá no escritório, a TV tá ligada. Na sala, a TV tá ligada. Ou aquário, né? Ou aquário. Aí, cara, é uma sensação muito estranha, porque a casa... Eles mudaram muito pouco a casa. A casa é a casa do BBB 24. E aí fica parecendo, às vezes, que são as pessoas erradas naquele cenário. Sabe? Parece que tem alguma coisa errada, assim. Dá um conflito aqui no cérebro, que me lembrou... Não sei se a senhora assistiu a série Lost, na segunda temporada. No mesmo lugar que eles estão. Tem uma galera nova, os outros. Sabe? Uma galera que você não tinha visto na primeira temporada. Então tá um negócio meio segunda temporada de Lost. Eu tô muito confuso, assim. Vai demorar um pouco pra acostumar, porque sempre parece assim. Porra, esses caras não eram pra estar aí. Sabe? O que são esses caras aí? Intrusos. Tá me entendendo? Parece as novelas do SBT, né? Quando um artista sai e é substituído por outro e segue sem nenhuma justificativa. Mas eu... É, eu compartilho dessa sensação. E eu acho que eles ficaram numa saia justa com esse reality. Porque assim, quando se aproxima muito do Big Brother, vai ter crítica, porque o programa precisa ter sua própria identidade. Mas quando se distancia muito também, as pessoas falam, pô, eu esperava algo como o BBB. Não é isso, né? Então, ficou meio que uma saia justa, assim, que o que eles fizerem também vai ter alguma crítica relacionada a isso. Até as pessoas entenderem o que é o Estrelado da Casa, vai levar um tempo e, né, eles vão ter que estar preparados pra lidar com isso. Mas eu acho que, então, cabe um tema aqui, ô, Bárbara, que é justamente o que que é o que que as pessoas estão achando e se frustrando ou gostando do Estrela da Casa. Eu acho que tem um problema central aqui. Tem muita gente chamando o Estrela da Casa já de a grande conquista da Globo, né? Sei lá o quê. De não tão conseguindo gostar, que é o flop, sei lá o quê. Eu acho engraçado, acho que sempre tem uma primeira impressão de rejeição, né? Que tanto pode virar, pode ficar um negócio legal, conforme o tempo vai passando, quanto se manter, né? A gente viu alguns programas recentes, mais ou menos recentes, vai, mas, sei lá, o Zig Zag Arena, o Se Joga, o sei lá o quê, que floparam, de fato. Eu não acho que o Estrela da Casa tenha características pra chegar a ser um flop. Eu, de verdade, eu acho que com o tempo não vai estourar, necessariamente, mas vai ficar ali num negócio consistente, com engajamento, com tudo isso. Acho que as pessoas estão chegando. Essa história do Luca, a gente vai ver, já tá tendo impactos em como as pessoas estão consumindo o programa. Por quê? A dificuldade de todo reality show é o público ter um ponto de entrada. No BBB desse ano, por exemplo, goste ou não, o ponto de entrada era a história do Davi. Pô, o que que tá acontecendo? Soube daquilo, soube daquilo, vou ver hoje, tá todo mundo comentando e tal, e tal. Na Grande Conquista, por que que a Grande Conquista é difícil de fazer sucesso, ô Bárbara Sarine, de furar a bolha? Porque nas primeiras três semanas, você tem 100 pessoas na casa, você não sabe pra onde olhar. Você não sabe o que acompanhar. Você não sabe onde está a sua atenção. Então é um problema muito sério de formato, na minha humilde opinião. Quando a gente vem pro Estrela da Casa, tá rolando uma microfonia, um ruído muito forte, também do formato. E daí menos por conta do excesso de pessoas, são só 14 e tal, mas pelo o que esperar. As pessoas que gostariam de ter uma disputa musical, elas se frustram com a história da convivência. Porra, o que que o cara se mijou? Isso no The Voice não tinha. As pessoas que estão esperando o jogo de convivência, ficam frustradas pelo porra, o que que toda hora para pra mostrar música? O que que esse pessoal tá cantando? Cantoria no pay-per-view, sei lá o que, sei lá o que. Então, como é uma mistura, como que é um amálgama de várias coisas, e aí nisso combina com a Grande Conquista, e é um formato original, não dá pra dizer que esse programa fez sucesso, foi testado e aprovado na Holanda, nos Estados Unidos, e não sei aonde, sei lá o que, é um formato original, as pessoas já ficam assim, iiii, sei não, iiii, não sei não. Então, eu acho que é desafiador, é um baita desafio pra Ana Clara, pra Boninho, pra Globo, pra todo mundo, mas eu acho que existe um potencial. tem muita aresta pra parar, em dois dias já dá pra ver, por exemplo, que esse esquema da convivência e da música, eles não tão vivendo em harmonia, não existe uma harmonia entre esses dois elementos. Ontem teve um bloco dedicado ao X-X-Gate e teve um outro dedicado a mostrar 14 trechos de música, eu acho que isso tá mal calibrado, eu acho que já de início, assim, eu não imagino que o telespectador comum tenha saco ou paciência pra já ter escolhido algum dos 14, pra falar, esse aqui eu quero saber mais dele, e atrás, ou muito menos de ouvir os 14, só a gente que é dodóia, que trabalha com isso. Vocês, eu não, mas, entende, e daí vai criando uma série de catracas pra ter uma imersão que demanda de ser muito nerd, que afasta o público. Eu acho que tinha que ter menos música de menos participantes na semana, por exemplo, ou talvez nem ser toda semana. Eu acho que eles vão ter que entender isso ao longo dessa temporada, e eu espero que se houver uma segunda, eles vão daí, beleza, vamos assim, vamos assado e tal, e tal. Mas, de qualquer forma, eu acho que esses elementos estão atrapalhando um pouco a fruição de Estrela da Casa nesses dois primeiros dias. Tem mais 48, Bárbara Sarin. É, eu concordo com todos os pontos que você trouxe. Acho que até uma saída poderia ser a música entrar só pra quem vai pra batalha, né? Então, no dia da batalha, você foi indicado, tal, tem essa apresentação que é o festival, e agora o público vota em quem mais gostou. E aí vai do público, você vai votar pela convivência ou pela música. E seria interessante até fazer com que eles jogassem com isso, porque você quer mostrar sua música, você vai ter que ir pra batalha, você vai ter que ir pro paredão, né? Senão você não vai mostrar sua música. Que tem um pouco a ver com o que a gente falava no Big Brother sobre quem ia pro Sincerão, né? Quer aproveitar esse tempo de fala, quer ter esse tempo de tela, vai ter que se colocar em risco também com chance de ser eliminado. Acho que poderia ser um jeito de diminuir a questão musical do programa e ainda fazer com que ela tivesse um peso, uma importância, né? Mas é isso, todo reality tem que ter realmente esse ponto de partida, alguma história, algo que fure a bolha pra todo mundo ficar curioso, ficar interessado em assistir. Acho que essa questão do Luca já foi um início ali. E geralmente, pela experiência que a gente tem acompanhando o reality, as duas primeiras semanas são muito importantes, né? São as duas primeiras semanas que acabam fisgando o público e que faz criar ali aquela grande torcida. Então essa primeira semana estreou num período difícil, ruim, né? Vamos ver como fica a segunda semana, talvez todo mundo já entendendo um pouco mais, pelo menos eu espero, né? Entendendo mais a dinâmica e de repente já mais apegado à história dos participantes. O que eu fico um pouco, às vezes, chateada é com a má vontade mesmo, porque às vezes eu sinto algumas críticas, o pessoal falando, ah, é chato e tal, sem nem entender o porquê tá dizendo aquilo, né? Ou então até da parte da galera que acompanha, que comenta, né? Ah, o programa é só música. Não, peraí, ontem eu passei o dia assistindo e não foi só música. Foi música quando a Ana Clara veio, ó, na edição, falando ali da questão musical. Mas o pay-per-view ontem foi a história do xixi o dia inteiro, foi convivência, isso é puro suco de reality show. Então às vezes eu acho que rola uma preguiça e uma maneira de falar assim, ah, eu tô por fora? Mas a justificativa do que eu tô por fora é porque é só música e é chato. E aí acaba que isso vai virando uma verdade e todo mundo fica nessa de é chato, não vou assistir, né? É, e vamos ver, assim, acho que é um desafio pra emissora virar assunto, né, mano? Porque, enfim, tenho entrado no Instagram e tem pouca gente repercutindo, assim, mano, o pessoal não tem muito, né, falando muito ainda. De novo, tá no começo. E mais, eu acho que essa história do Luca talvez seja o primeiro impulso que estivesse faltando mesmo. porque o Luca já é alvo na casa, o grupo composto por Califa, Nick, Ramalho, Matheus, Talia e Mayara tá com muito ranço do Luca, eles pretendem votar no rapaz. O Califa ficou muito indignado ao saber que o Luca teria intenção de votar nele. Disse ainda que o Luca foi mau caráter por ter ido conversar sobre o xixi com ele depois da prova e falar que ele podia ter mijado também. Talia disse que não consegue nem olhar na cara de Luca e Mayara disse que Luca queria empurrar o Rodrigo para não vencer a prova. o acusando de fazer xixi também. O Ramalho falou o seguinte, o Ramalho é o rapper, né? É, o cabeça de fogo lá. O cabeça de fogo, o fósforo. Eu consegui sentir uma energia estranha nele ali agora. Tipo de soberba, de irritadinho, tá ligado? Mas, estão falando que ele parece o Rodrigo Múcio. Tem a comparação aí? Não, acho que era só pra falar mesmo, né? É o Luca, né? Fala que o Luca parece o Rodrigo Múcio. E ele lembra mesmo. Só que olha que interessante. Ontem, o Top 5 Streams, as cinco músicas mais tocadas no YouTube do Multishow, que é onde está sendo computado junto com os outros streamings. Quem estava no Top 5 era a Heloísa, Nicole, Luizzi, Luca, Rodrigo e Nick, perfeito? O Luca já está empatado em primeiro com a Heloísa, depois dessa história. Ele praticamente dobrou de audiência de uma hora, de um dia para o outro. Então, ele está bombando. É o teorema do Diego Alemão. Prego que se destaca é martelado? É assim que fala? É, prego que se destaca é tão uma martelada. E estão falando dele, as pessoas ficam, obviamente, curiosas, vão lá ouvir. Ele também escolheu uma música que é boa, né? Para quem gosta de sertanejo. Todo mundo sabe qual é a música Cuida Bem Dela, que é do Henrique Juliano. Foi composta pela Marília Mendonça. Então, realmente, dessa lista, da playlist, eu vi todas. Acaba sendo a que eu vou mais ouvir, porque eu já gosto de sertanejo, eu já gosto dessa música. E ele tem uma voz que parece muito a do Luan Santana. Então, é agradável, né? Então, ele acabou se dando bem com toda essa história do xixi. E aí, nessa dividida, vai ter gente que vai achar que ele acabou sendo um coitadinho, que fez sem querer, que está todo mundo perseguindo. E vai ter, claro, o público que vai falar, não, estou do lado dos outros, né? E aí, é isso. É quando começa a polarizar, é quando começa a se dividir, que o programa esquenta. Exatamente. E quem é o mais ouvido, né? Ele vira o... como é que é o nome? Hitmaker. Hitmaker da semana. Hitmaker da semana. Hoje, lá no Estrela da Casa, vai ter um workshop. Thierry, pretinho da serrinha, e Letícia Collin. Quem vencer a dinâmica no workshop terá o direito de disputar a prova da estrela, que é individual e ao vivo. O vencedor da prova garante imunidade e indica duas pessoas para a batalha. Ô, Bárbara, explica para o povo brasileiro o que é o workshop. Porque eu acho que a Globo não está se ajudando. Quem é que sabe o que é o workshop? É o workshop da semana. Isso aí ficou bonito no PPT para os patrocinadores. Mas para a galera, bicho, hein? O que é o workshop, pô? Explica, Bárbara. Explica, por favor. Pois é, eu acho que falta colocar palavras mais fáceis ali para o público. Até, tudo bem, não pode repetir os nomes do Big Brother, mas quem seria esse vencedor dessa dinâmica? O líder. O líder, porque é a pessoa que vai indicar e a pessoa que vai ficar imune. O workshop vai reunir pessoas que entendem daquele assunto, que dão palestras, que vão ensinar algo. É como se fosse um curso, não é bem um curso, mas uma oficina. Exatamente. Se fosse oficina, a palavra usada pela Globo, ia ser muito mais fácil de entender. Então, eu acho que eles, às vezes, acabam complicando demais. E é aquilo. O que é muito óbvio para mim, pode não ser para o outro. Você está na TV aberta, é público geral. É, exatamente. Isso mostra, de certa maneira, uma desconexão muito forte com o público, porra. Isso aí é workshop, porra. Eu lá sei o que é workshop. Hein? E também, vamos ver como é que vai ser, né? O Thierry, Pretinho da Serrinha. A Letícia Collin canta, né? Ela canta bem, até. Ela canta a abertura de Todas as Flores, né? Ela fez Floribela também. E fez o Masked Singer. Então, assim, ela tem aí alguma ligação com a música. E eu acho que até se justifica também a participação dela, porque a gente sabe que o artista tem a performance, tem a presença de palco, né? Então, tem toda uma interpretação ali. Eu acho que isso justifica. E ela é performática. Ela é performática. Ela é no júri da Dança dos Famosos, lá do Domingão. Ela performou mais que os concorrentes. E ela, provavelmente, está indo lá fazer um jabá para os outros, que estreou hoje no Globoplay, a segunda temporada. Então, está tudo em casa. Perfeito. Hoje, esse é o assunto. Já o Uniu é o agradável, né? Hoje, num horário um pouco mais decente, tá? Hoje é depois de Renascer. 10 e alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver o que...